Hoje vou te levar para conhecer o marco das três fronteiras em Foz do Iguaçu, o que fazer, valores, um pouco da cultura, um pôr-de-sol incrível. Então vem comigo! Cheguei aqui agora no marco das três fronteiras, também esse aqui é aquele que não pode ficar de fora. E já vou deixar uma dica para vocês, o marco das três fronteiras tem um pôr-do-sol lindo, incrível, que eu vou mostrar para vocês. Hoje o dia está bem bonito, então venham aqui assistir. O pôr-do-sol é lindo, é incrível, é um dos lugares mais bonitos que tem para ver o pôr-do-sol aqui em Foz do Iguaçu. Então venham aqui! Pessoal, já vou deixar de dica para vocês. Essa placa aqui que tem Brasil, Paraguai e Argentina é um dos lugares mais procurados para bater foto aqui, tá? Nesse momento não tem fila, é uma coisa rara. Então se você chegar aqui e não tiver fila, não tiver movimento, já vem, bate a sua foto. Para você ter ideia, a fila chega a dar a volta aqui no parque, em horário mais movimentado. Então chegou aqui, tá tranquilo, já vem e bate a sua foto, tá bom? E aqui pessoal, no marco das três fronteiras, tem restaurantes, tem onde você comer, onde você beber. Então é um lugar bem completo, que foi revitalizado há pouco tempo. Então é um lugar muito bom para você vir passar o seu final de tarde e à noite acontecem as apresentações e tudo mais que eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, então aqui é o marco. Onde eu estou é o Brasil, ali é a Argentina e ali é o Paraguai, inclusive onde está sendo construída a nova ponte que vai ligar o Brasil e o Paraguai, porque a Ponte da Amizade já está com um trânsito muito pesado. É um comércio muito forte entre os países. Então daqui a gente consegue ver essa nova ponte que está sendo construída, que vai ter acesso ao Brasil e Paraguai. A Ponte da Amizade, ela vai continuar. Essa ponte, ela está chegando justamente para ajudar no trânsito. Já se fala que uma ponte vai ser para ir e a outra para voltar. Eles ainda estão estudando como que vai ser a mobilidade, até porque essa ponte deve demorar um pouquinho ainda para ser entregue. Pessoal, deixa eu aproveitar que eu estou aqui no marco das três fronteiras e te explicar por que se chama Foz do Iguaçu. Iguaçu, na língua tupi-guarani, que eram os indígenas que habitavam essa região. Iguaçu quer dizer água grande, né? Volume grande de água. E o rio Iguaçu, ele é simplesmente o maior rio em extensão do Paraná. Então por isso que ficou Foz do Iguaçu. Iguaçu, água grande, muita água, força de água. Pessoal, e se vocês for ver os três obeliscos que foram construídos, Brasil, Paraguai e Argentina, o do Paraguai ele é diferente. Porque o do Paraguai ele foi construído em forma de protesto, em uma guerra que ocorreu entre os três países. Então primeiro foi feito o do Brasil e da Argentina e depois o Paraguai construiu o deles após uma guerra. Então na verdade ele foi construído em forma de protesto, por isso que ele é quadrado e é diferente dos outros. Pessoal, referente a valores, tá? Aqui tem muitas opções. Tem cachorro quente, tem crepe, tem um restaurante, você paga um pouco mais caro, com todo tipo de comida, todo tipo de carne. Eu pedi um cachorro quente prensado, R$ 19,00, tá? E também comprei um refrigerante lata R$ 7,90. Então a minha conta deu R$ 26,90, um cachorro quente e um refrigerante lata. Pra ser bem sincero, eu achei que o preço seria até um pouco mais salgado, em vista que é um lugar muito procurado, né? Virou um forte ponto turístico aqui em Foz do Iguaçu. Então agora vou esperar pra comer aqui nesse pôr-do-sol lindo. Venha ver o pôr-do-sol que vale muito a pena. Olha a vista aqui da minha mesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E viajantes, tem um vídeo completo aqui no canal de um roteiro de três dias por Foz do Iguaçu. Onde comer, onde se hospedar e muita dica. Então, continua viajando comigo aqui por Foz do Iguaçu. Não esquece, já se inscreve aqui no canal.